Vamos ao estratagema número 33 de Schopenhauer. Abre aspas. Você vai dizer para o seu adversário. Isto pode ser correto na teoria, na prática é falso. Isso pode valer para a teoria, mas não na prática. Você vai dizer isso para o seu adversário. E com esse sofisma, admitem-se os fundamentos, porém negam-se suas consequências. Em contradição com a regra que diz que de uma razão ao seu efeito vigora a consequência. A afirmação citada gera uma impossibilidade. O que é correto na teoria deve valer também na prática. Se isso não se confirma, é porque há alguma falha na teoria. Alguma falha na teoria. E aí você já vai fazendo uma falácia que é a afirmação do consequente. Caramba, cara. E ele não falou isso aqui. Você joga uma afirmação do consequente. Se não vale na prática, também não vale anteriormente na teoria. Ou algo semelhante à afirmação do consequente. Algo passou despercebido e não foi levado em consideração. E por conseguinte, é falso também na teoria. Muito bom e ardiloso esse estratagema número 33 de Arthur Schopenhauer. Você dizer que a afirmação ou a tese do seu adversário serve na teoria, mas não serve para nada na prática. Quem na audiência vai ter articulação e provar isso naquele momento curto do debate? Dificilmente, dificilmente alguém na audiência vai ter essa nitidez, esse discernimento, caso você não esteja errado. Porque você não pode estar certo, hein? Você não pode dizer que funciona na teoria, mas não funciona na prática, estando certo. Mas aqui ele está mencionando como se você estivesse errado. Excepcional estratagema de Arthur Schopenhauer.